Vamos resolver agora da Obemep a questão da lanchonete. Coloque aqui nos comentários se você acertou essa questão. Olha só o nosso enunciado. Em uma lanchonete, um pão de queijo, dois cachorros quentes e um suco de laranja custam juntos R$ 31,00. Já três pães de queijo, três cachorros quentes e dois sucos de laranja custam juntos R$ 59,00. Qual a diferença entre os preços de um cachorro quente e um pão de queijo? Você começa montando assim as equações. Um pão de queijo, dois cachorros quentes, mais aqui um suco, R$ 31,00. Três pães de queijo, três cachorros quentes aqui e dois sucos de laranja, R$ 59,00. Aí tinha uma sacada, uma esperteza na questão. Olha só, você pegava essa primeira equação aqui, multiplicava por menos dois todo mundo. Olha só o que vai acontecer se você fizer isso. Você vai multiplicar cada parcela por menos dois. Menos dois Q, menos quatro C e menos dois S igual a menos sessenta e dois. Aqui você só ia repetir, três Q, três C, dois S. Isso aqui totalizando 59. Agora você vai somar isso aqui e olha o que a gente vai ter quando você somar. Três Q menos dois Q vai dar apenas um Q. Aqui menos quatro C mais três C vai dar menos C. E aqui você pachaca, pachaca, pachaca. Aqui eu vou ter 59 somando com menos sessenta e dois, menos três. Aqui você pode fazer o seguinte, multiplicar todo mundo por menos um, vai ficar o valor do cachorro, menos de um aqui pão de queijo. Isso aqui é igual a três reais. E aí você matava a questão. Então aqui você tinha aí a alternativa E. Coloque aí nos comentários se você acertou essa questão aqui. Foi a questão aqui do nível número três. Então é uma questão aqui bem interessante. Te espero na próxima aula aqui no Matemática Rapidola. Epa! Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais A. Assista a nossa próxima aula aqui. Sempre compartilhe. Deixe aquele seu joinha aí, parceiro. E sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola. Que quanto mais você compartilhar, mais irei trazer material para você. Se liga? Rapidola!